No painel do aeroporto, o aviso, voo cancelado. Até o final da manhã desta sexta-feira, esse tinha sido o único avião a não decolar. O voo sairia de Goiânia com destino à Barra do Garça, no Mato Grosso. Segundo a Azul, o motivo do cancelamento foi a falta de combustível. Alguns passageiros estavam preocupados. Fiquei com bastante tensão para saber se vai ter ou não. Outros, nem tanto. Confesso que não cheguei a me preocupar muito, porque normalmente o pessoal avisa se tem algum transtorno. Seu Nelson vai para São Paulo, volta no domingo e acredita que até lá a falta de combustível não seja um problema. Estamos tranquilos, não acredito que São Paulo a volta já está sendo solucionado. Inclusive o suprimento, pelo que me falaram, de querosene e da aviação, em São Paulo tem já uma estratégia para que não falte. Então não estamos preocupados, estamos tranquilos. Nos postos de combustíveis da capital, tinha muito motorista preferindo se prevenir. Estou com muito medo, por isso que eu vim abastecer. Nem está na reserva ainda não? Nem está na reserva, eu já vim para prevenir. Realmente estou preocupado que pode acabar o disco a qualquer hora e a gente ficar aí sem poder andar. Fabrício estava com o tanque do carro cheio. Mesmo assim veio a pé até o posto só para encher o galão de gasolina. Infelizmente a gente paga o preço. Então já vai levar aqui para garantir com medo de ficar sem? Justamente, com medo de ficar sem. Infelizmente afeta sim, mas é necessário. Eu acho que não deveria ser só os caminhoneiros, acho que o Brasil inteiro teria que parar para que o governo acorde. Porque nós estamos vivendo um caos. A conta chegou e o povo é que está pagando muito caro por isso. Então realmente não tem outra opção. Nós passamos por vários postos de combustíveis aqui da capital e na maioria a informação é a mesma. Os estoques estão baixos. Neste posto aqui mesmo que fica no setor Pedro Ludovico, o gerente informou que o etanol deve acabar nas próximas horas. Nós entramos em contato com o sindiposto que disse que ainda não tem um balanço sobre a situação dos postos de Goiânia. Estou percebendo que com certeza a gente vai chegar num momento de escassez aí, que com certeza com isso os governantes vão ter que tomar atitudes imediatas. Foi para melhorar, nem que pare o Brasil inteiro, mas tem que fazer.